as pragas divinas e as propostas argilosas de faraó. O pastor João Paulo já sacou da dele ali, a FBI, glória a Deus. Eu queria pedir, amada igreja, para abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11. Amém? Enquanto a amada igreja procura, eu quero tirar este momento para estar cumprimentando a todos os nossos irmãos internautas, a você que está cultuando através da sua casa, do seu trabalho, aonde quer que você esteja neste momento, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo possa estar contigo nesta hora. Amém? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, olhem. Então, a palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11, diz Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa é também o nosso textuário da nossa lição desta noite. A nossa verdade prática diz o seguinte, como somos salvos por Cristo, podemos, pela fé, vencer o diabo em suas investidas contra nós. Eu vou repetir que eu creio que dá para dar uma glória a Deus. Como somos salvos por Cristo, podemos, pela fé, vencer o diabo em suas investidas contra nós. Nós temos três tópicos, como já foi falado e muito bem, hoje nós teremos duas lições, né? A parte, a lição número 5, parte inicial e a 6, parte final. Então, temos três tópicos. Queria pedir, amada igreja, que lesse ali para mim o primeiro tópico. Um, dois, três. Muito bem. As pragas enviadas é a primeira proposta de faraó. Então, se aqui relata a primeira, é porque existem outras. Vamos estar aprendendo sobre isso nessa lição. Tópico de número 2. Um, dois, três. Faraó não desiste. Aleluias. Tópico de número 3. A proposta final de faraó. Então, vamos adentrar no primeiro subtópico do tópico de número 1. As pragas atingem o Egito. Do capítulo 7 de Êxodo, versículo número 19, ao capítulo 12, versículo número 33. É o relato completo das pragas que assolaram o Egito. Então, nós vemos que foram muitas pragas. Em Êxodo 3, 19 e 20, diz que o Senhor já sabia que faraó não iria libertar o seu povo, a não ser que uma mão poderosa o forçasse a fazer isso. Por isso, houve a necessidade das pragas enviadas por o Senhor. Porque o Senhor, antes de enviar as pragas, Ele já sabia que era necessário isso acontecer para que o seu povo fosse liberto. Então, nós vemos que Deus ordena Moisés e Arão que fossem até o palácio de faraó, para pedir que o faraó deixasse o povo hebreu partir. E aqui nós vemos algo interessante e curioso. Então, vamos lá. Primeiro, o Senhor já sabia que faraó não iria libertar o seu povo, a não ser que algo o forçasse. Mas então, por que é que Ele pede para Arão e Moisés, mesmo assim, fazerem esse pedido? O nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele deu a oportunidade a faraó para que Ele abrisse as portas do Egito. E para que o povo do Senhor saísse sem que mal nenhum acontecesse a sua nação. Mas faraó, mesmo assim, não aceitou. E nós precisamos entender que quando Deus requer algo de nós, seja de faraó ou de nós mesmos, quando Deus nos pede algo e nós não fazemos, consequentemente, virão dores sobre as nossas vidas. O nosso Deus, Ele é misericordioso. E Ele nos dá a liberdade de seguir o seu mandamento, seguir a sua vontade. Muitas vezes nós optamos por não seguir. Lá na frente nós vemos o fracasso em que a nossa vida se torna. Então, diante de faraó, Moisés fez alguns milagres. Para que faraó visse verdadeiramente que era o Senhor que estava com Moisés e Arão. E que ele liberasse o povo de Deus. Nós vemos, na antiguidade, que faraó, tal como está ali naquele texto, ele era considerado um Deus. Muitos túmulos dos faraós possuem inúmeras riquezas. Porque eles eram considerados um Deus naquela altura. Então, foi necessário que Moisés chegasse até ele, chegasse até o faraó com algo diferente. Algo sobrenatural. Porque o que era natural, ele já tinha em sua terra. Ele já tinha o seu alcance. Então, o Senhor enviou Moisés e Arão diante da sua presença com coisas sobrenaturais. Com sinais e maravilhas. Para que ele visse que o que estava operando na vida de Moisés. Quem estava operando na vida de Arão. Não era um homem qualquer. Aleluia. Não era simplesmente um homem da terra, Diácono e Josué. Não era mais uma pessoa, não era mais um mago que se apresentava diante dele. Não, eram dois homens enviados pelo Deus Todo-Poderoso. Exigindo a liberação do seu povo. Por isso que Moisés e Arão se apresentam com sinais e maravilhas. Coisas que não é qualquer pessoa que pode fazer. Nós vemos que até mesmo o povo, o pessoal, a equipe de faraó tentou repetir alguns feitos. E foram frustrados. Porque o que nosso Deus autoriza. O poder que nosso Deus nos dá ao ser humano que segue a sua vontade. Que está debaixo da sua ordenança. Mais ninguém pode dar. Mais ninguém pode operar da mesma forma. Nós precisamos entender que o poder, o verdadeiro poder sobrenatural. Parte de uma única fonte. Que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Satanás pode ter acesso aos seus vudus, os seus macumbeiros. Todos esses tipos de pessoas que tentam de alguma forma fazer, mas não conseguem. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. E mesmo diante disso, faraó endureceu seu coração e não deixou o povo partir. Então, com medo das pragas que já estavam atingindo o Egito. O faraó decide então fazer algumas propostas a Moisés e Arão. E é sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. O faraó tenta de algumas maneiras, da maneira dele, liberar o povo pela metade, só os homens. Tenta de alguma forma liberar o povo conforme a forma que ele queria. Mas o Senhor ordenou que fosse o povo completo. Não somente homem, crianças e mulheres, mas até mesmo gado, ovelha, vacas, tudo. Era para sair junto com o povo. Não era para ficar nada no Egito. Mas faraó é receoso e então ele decide fazer algumas propostas. E nós vamos aprender sobre isso nesta noite. A primeira proposta. Vamos lá. Queria pedir a igreja que estivesse lendo o que se encontra ali no telão para mim, por favor. No 3. 1, 2, 3. Sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Nós vemos aqui então que a primeira proposta que se encontra em Êxodo 8, 25. Eu quero estar lendo para que fique claro. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés, 26. Não convém que façamos assim porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apredejarão eles? Então nós vemos que essa proposta que o faraó deu ao povo era que Israel cultuasse a Deus no próprio Egito. No meio da bagunça. É a mesma coisa que eu chegar hoje juntamente com a igreja. Olha a igreja, vamos levantar, vamos cultuar. Não é levantar uma igreja e ir santificar o terreno, não é. Olha, hoje nós vamos cultuar lá no meio do terreno da macumba. Lá no meio da bagunça. A gente vai prestar o nosso culto ao nosso Deus lá. Esse é o tipo de culto que o nosso Deus merece? O faraó queria que o povo cultuasse e adorasse. A Deus, em meio aos falsos deuses. Mas a palavra diz, e sermiei santos. Porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos outros povos, para ser, diz, meu. Separei-vos dos outros povos, para ser, diz, meu. E de mais ninguém. Então nós vemos que verdadeiramente a proposta de faraó era cultuar ao Senhor. Mas sem nenhuma separação do mal. Um povo separado para Deus e ao mesmo tempo misturado com os deuses egípcios. Misturado com os ímpios e com os falsos deuses. Deus, Ele requer santidade do Seu povo. E hoje em dia é isso uma das coisas que nós mais vemos na igreja. Evangelista Romeu Ramos. As pessoas misturando tudo. Mistura igreja com balada. Mistura igreja com café, com boteco. Mistura igreja com bebidas alcoólicas. Mistura igreja com tatuagens. Mistura igreja com piercing. Mistura igreja com isso e com aquilo e com aquilo outro. Deus nunca pediu, nunca exigiu e nunca ordenou que o Seu povo fosse misturado. Ele ordenou sim, sede santos porque eu sou santo. Separai-vos dos outros e sede exclusivo meu. Isso foi e é o que o Senhor exige de nós até hoje. Nós precisamos ser consagrados a Deus. Uso exclusivo do nosso Senhor. E nós precisamos entender que passam-se as horas, passam-se os dias, passam-se os meses, passam-se os anos, passam-se até os séculos. Mas a palavra de Deus não muda. Ele continua exigindo santidade do Seu povo. E a primeira proposta foi precisamente. A primeira proposta de faraó foi precisamente para tentar de alguma maneira tirar a santidade do povo de Deus. Não, olha, cultua aqui em meio a bagunça. Meu irmão, se nem o ser humano gosta de coisa bagunçada. E nós somos feitos a imagem e semelhança do nosso Deus. Vocês acham que o nosso Criador gosta das coisas bagunçadas e feitas de qualquer maneira? Olha, Moisés, faz culto aí mesmo, não tem problema não. Faz culto aí nessa terra. É a maneira de eu vos liberar. E assim vocês estão liberados. Olha, pode ir, não tem problema, mas é nessa terra aqui. Faz aí um culto, meia boca, de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós precisamos entender que a primeira coisa que Satanás vai tentar fazer, antes de atingir as demais áreas, financeiramente, familiar, seja o que for, é precisamente a maneira que vimos para a casa do Senhor. A maneira de nós cultuarmos a Deus. Porque a partir do momento em que nós perdemos esse temor, a partir do momento em que nós perdemos o entendimento do porquê que nós íamos para a igreja, é o primeiro sinal que as outras áreas nas nossas vidas vão descambar automaticamente. Se nós íamos para a casa do Senhor por rotina, ah não, eu estou indo porque eu tenho que ir. Se nós íamos para a casa de Deus para cantar, para preencher espaço em ministério de louvor, se íamos para a casa de Deus, somente se tivermos o portal, ah hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou. Ah, hoje eu não vou fazer a leitura, então eu não vou. Vou para quê? Ah, eu não vou ficar na porta recepcionando as pessoas, então eu também não vou. Não vou fazer nada. Nós precisamos entender que nós íamos para a casa de Deus é para adorá-lo. Ponto. O serviço que nós desempenhamos é uma consequência. Mas a primeira função primordial, o assunto primordial que deve nos fazer levantar da cama nesse frio, sairmos do conforto da nossa casa e virmos para a casa de Deus é adorá-lo. E a partir do momento que Satanás atinge isso e muda a sua maneira de pensar, não, olha, é só mais um puto de terça-feira. A partir do momento em que Satanás tira a expectativa que existe dentro de você, de que Deus só se manifesta aos domingos, de que Deus só se manifesta aos sábados, de que Deus só se manifesta em grandes festas, a partir do momento em que nós somente prestamos o devido culto, o nosso melhor para o Senhor, em grandes festas, quando tem uma multidão, as demais áreas da nossa vida vão automaticamente descambar. Esse é o primeiro alerta que nós precisamos de ter. A maneira que nós servimos ao nosso Deus na festa da gratidão, tem que ser a mesma maneira que nós servimos a Ele na terça-feira, quando tem cinco ou três pessoas na igreja. A mesma maneira que nós servimos ao Senhor, em um culto de santa ceia, a expectativa que é gerada em nossa alma, em nosso senão, eu vou para a casa do Senhor. A igreja vai estar linda, é a mesma motivação que nós precisamos ter em um culto de quinta-feira. É da mesma forma, o que muda entre um culto e o outro, são as pessoas que vêm, quem vai pregar e quem vai dirigir. O mesmo Deus, que opera na santa ceia, opera no domingo à noite, opera na terça-feira, opera na quinta-feira, opera no sábado, e opera no domingo de novo. A única coisa que muda na igreja, são as pessoas que vêm ou deixam de vir. É o pregador, os louvores, o ministério te louvou, o dirigente, é o mesmo Deus atuando e direcionando todos os dias. Então por que a nossa expectativa está nas pessoas e não em Deus? Ah não, se o pastor presidente estiver, eu sei que ele vai trazer uma mensagem de fogo para a minha vida. Ah não, se o pastor presidente estiver, eu sei que vai ser uma glória. E o pastor João Paulo está dando sangue aqui todo domingo? E os obreiros que estão dando sangue aqui todo sábado, toda quinta-feira dirigindo o culto, dando o seu melhor. Que maneira que nós temos cultuado ao Senhor? Estamos fazendo igual a essas propostas? Satanás, da mesma forma que agiu na vida de Moisés e Arão, através de Faraó, ele ainda age em nosso meio nos dias de hoje, com propostas. Com propostas. Com propostas, olha, não vai não. Olha, você já foi na quinta-feira, então hoje é seu dia de descanso. Não, moço, para com isso. Hoje é seu dia de descanso. Sabe onde é que Jesus descansou em toda a sua vida? Sabe quando é que Jesus descansou? Na cruz do Calvário. Ele tentou descansar e mesmo assim, ele disse que ele não encontrava um lugar onde ele podia reclinar a sua cabeça. Mesmo na cruz sofrendo, ele ainda não teve descanso. Ah, Roger, mas eu não sou Jesus. Não é mesmo? Nem eu sou. Eu me canso. Eu trabalho. Como todos aqui. Eu não estou dizendo que a gente é imune ao cansaço. Ninguém é. Mas nós não podemos deixar que a proposta de Faraó sobre as nossas vidas, fale mais alto que a promessa de Deus que já está em nossas vidas. Nós precisamos buscar cada dia mais a santidade. Nós precisamos cada dia mais verdadeiramente mudar a nossa maneira de cultuar ao Senhor. Isso é algo urgente. Isso é para ontem. Hoje em dia nós estamos tratando de virar a casa do Senhor como uma rotina, uma obrigação. Nunca se tratou de ser uma obrigação, mas sim de um prazer. A Bíblia diz, é minha obrigação ir à casa do Senhor. A Bíblia não diz, é minha rotina ir para a casa do Senhor. A Bíblia diz, alegrei-me, encontrei prazer quando me disseram, vamos à casa do Senhor. é isso que a palavra diz. Se existe algo te afligindo, se existe algo gerando peso em sua vida, na igreja, o problema não está na igreja. O problema não está no pastor. o problema não está em mim. O problema não está em nenhum das pessoas que estão no celular. Está em você. porque muitas vezes nós temos que desempenhar serviços na igreja. mas muitas vezes para agradar as x pessoas, pegamos mais do que aquilo que damos conta. E aí, automaticamente, automaticamente, virá sim, o peso. mas nós precisamos entender se vem o peso, Rod, como assim? O que você está dizendo? Porque a partir do momento que nós fazemos para os homens, o peso vem. Aí é automático. E eu quero que você entenda. O peso vem quando nós fazemos para os homens. Não, está aqui o pastor João Paulo. Vou colocar essa gravata verde, um pouco mais escuro, mas é para ficar igual a ele. Aí ele vai olhar para mim, depois em dezembro, um dia apóstolo. me consagrar, dá-me ou não para ser consagrado a bispo. A partir do momento em que nós começamos a fazer as coisas direcionadas para o homem, vem a frustração, vem o desgosto, vem o cansaço, tudo isso vem. Mas a partir do momento em que nós entendemos que nós não fazemos nada na igreja para o homem, nós não fazemos nada para o pastor presidente, não fazemos nada para o copastor Vanderson Martins, nós não fazemos nada para o pastor local, pastor João Paulo Moreira, para o evangelista Romel Ramos, que nós vimos para a casa de Deus para fazer as coisas para o Senhor. Meus amados irmãos, olha, eu falo aqui com toda a certeza e de coração aberto e me torno vulnerável neste momento. já houve dias em que eu cheguei moído do trabalho. Quem trabalha aqui na Exide sabe que existem umas baterias que vazias chegam a 50 quilos vazias, depois ainda levam mais 15 quilos de ácido, 65 quilos e aquilo não é, olha, faz uma bateria em 10 minutos, o nosso evangelista Romel sabe que ele recebe essas baterias, não é faz uma bateria em 5 minutos, depois faz mais outra em outros 5, aquilo é cerca de 3 a 4 baterias por minuto, então eu não sou muito bom de contas, mas passam os 200 quilos por minuto, por minuto, aí você não se cansa, canso, canso e muito, já aconteceu inúmeras vezes já aqui no José, inúmeras vezes também estou mentindo, mas algumas vezes já aconteceu de chegar em casa moído o pó, o pó, não tinha nada na igreja, não era eu que ia pregar, não era eu que ia dirigir, não ia ter oportunidade, vinha cultuar ao Senhor, falei, mô, falei com minha esposa, hoje eu trabalhei muito pesado, eu não sei se eu consegui na igreja, eu estou só o pó, eu estou só o pó, não vou aguentar, chego lá, dá 6 e meia o relógio desperto, nem estou dormindo, mas estou lá fazendo alguma coisa, descansando, de alguma maneira, olho para o relógio, falando, vou conseguir, mas automaticamente, começa a me vestir, pego o fardo, vou passar aquela camisa para mim, aquela lá, que você achar melhor, que você achar que eu mereço, essa que eu vou usar hoje, ela passa, coloca o pé, olha no espelho, coloca uma gravata, entro dentro do carro, moído, moído, o Senhor, vem, passa a rotunda, entra aqui na igreja, gestaciona o carro, começa o barba, está cantando, e olha quietinho, chega na leitura, já pede para a gente levantar, já dá um ânimo, opa, vai ficar de pé, no momento, o vertório, em meio aos ministérios de louvor, já dá aquela animada, já está lá em cima, meu irmão, eu tenho inúmeros relatos, como eu disse, de que eu vi para a casa do Senhor, moído, só o pó, e sair sem cansaço nenhum, sair sem cansaço nenhum, como é que isso é possível hoje? Sem cansaço nenhum, nós precisamos entender que, o melhor descanso que nós podemos encontrar em nossas vidas, não se encontra debaixo da coberta, já foi feito um estudo que, quanto mais você dorme, mais sono você tem, quanto mais você dorme, mais sono você tem, o melhor descanso, não está sentado em frente a uma televisão, vendo uma série ou um filme com a esposa, ou com os amigos, o melhor descanso, nós encontramos na presença do Senhor, e eu falo isso testemunhando, que isso já aconteceu na minha vida, o melhor descanso, nós encontramos na casa do Senhor, então eu quero te fazer um convite, a toda a igreja, nós temos aqui a Levita Jamile, eu estava saindo ali do bebedouro, fui beber um copo de água, cheguei na igreja, ela estava entrando com a farda, do trabalho, com a farda do trabalho, isso é que é servir a Deus, hoje em dia, muitos se pregam sobre o Evangelho fraco, o Evangelho fácil, o Evangelho facilitado, que as pessoas, não, eu só vou cultuar a Deus, nos dias que eu não trabalhar, ah meu amigo, então, olha, você não vai cultuar a Deus nunca, não, eu só vou orar, quando eu tiver tempo, ah, então esquece, não vai orar nunca, não, eu só vou jejuar, no dia que eu não estiver trabalhando, eu só vou jejuar, no dia, quando eu estiver de férias, que aí eu me programo certinho, faço aquele churrasco pós jejum, e estou bem, não vai jejuar nunca, pega o exemplo, a Levita Jamile trabalhou o dia todo, mas hoje está ligutando ao Senhor, após o cansaço, eu sei que inúmeras pessoas aqui hoje trabalharam, e é isso que nós temos que fazer, não existe Evangelho facilitado, Evangelho é nós carregarmos a nossa cruz, cansado, moído, com tristeza, alegre, chorando, sorrindo, independentemente da maneira que esteja a nossa vida financeira, independentemente da maneira que esteja a nossa vida matrimonial, independentemente da maneira que estejam as nossas emoções, independentemente da maneira que esteja a nossa vida familiar, eu vou para a casa do meu Deus adorá-lo, porque eu sei que é lá que eu vou encontrar o meu descanso, eu sei que é lá que eu vou encontrar a solução para a minha vida, é isso que nós precisamos fazer, nós não podemos acertar as propostas de faraó, não, olha, cultua de qualquer jeito, cultua nessa terra, olha, não vai no culto não, se teve um dia cansativo hoje, deixa para o próximo dia, deixa para a quinta-feira, deixa para amanhã de manhã que é ceia, deixa para domingo à noite, deixa eu te falar uma coisa, sempre que você ouvir, e pegue isso, e guarde em seu coração, sempre que você ouvir, alguém soprando no seu ouvido, não vai na igreja hoje não, descansa, saiba, se você não for, é uma bênção que você está perdendo, porque sempre que Satanás, sempre tinha, é tentar atrair você com alguma proposta, é porque Deus tem algo reservado para ti nessa noite, sempre, saiba, um dos nomes mais importantes que eu, em conversas com o pastor Efson Kennedy, que a gente sempre debate, eu falo que é o discernimento, discernimento de quê? De tudo, discernimento do que é de Deus e do que não é, de quem está falando ao meu ouvido, e quem não está, porque tem muita gente sendo enganada, ouvindo vozes, pensando que é o Espírito Santo, e não é, então sempre que for, alguma vó, olha, não vai na igreja, saiba, que dia que Deus vai pedir para você não vir na igreja? Olha, uma oferta e isso não tem, cuidado, você tem contas para pagar no final do mês, olha, uma oferta, olha, cuidado, olha, aceita esse trabalho que você, que todos os dias você, vai virar milionário, cuidado, saiba ouvir a voz do Espírito Santo, síntese do tópico de número um, vamos lá, um, dois, três, peraí, 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 vamos lá de novo, eu sei que tem mais gente aqui, sacode aí a pessoa que está do seu lado, sacode aí, sacode aí, se estiver longe, não tem problema, estica a mão, você está aí, você está aí, tem gente aqui hoje, vamos lá, um, dois, três, três, satanás, oh, perdão, faraó, é a mesma coisa, é a mesma coisa, faraó, apresentou algumas propostas ardilosas, para Moisés e Arão, eu costumo dizer que satanás, ele faz propostas, mas Deus faz promessas, proposta é algo que você lança, se alguém pegar, pegou, sem nenhum objetivo ou compromisso, promessa já é diferente, promessa é algo que irá se realizar no futuro, satanás vai fazer inúmeras propostas, mas só vão acontecer na tua vida, se você pegar, e mesmo assim, é capaz de nem acontecer, porque ele é mentiroso, ele é mentiroso, ele faz uma proposta, com a intenção de te fazer, aceitar essa proposta, mas depois lá na frente, ele volta atrás com a palavra dele, e aquilo que ele te propôs, nada acontece, agora Deus não, Deus não fica fazendo propostas, ele não fica, olha evangelista, se você tocar baixo, eu vou te usar, mas se você também não tocar, se você tocar violão, também vou te usar, ah, mas se você tocar isso, ah, mas se você fizer, ah, mas, proposta, não importa o que é, é tudo, vai aparecer inúmeras propostas, olha, se você não for na quinta-feira, olha, se você falar mal do seu pastor, olha, se você olhar mal para aquele irmão, olha, se você não ofertar hoje, é mais um dinheiro no final do mês, aí sabe o que acontece, no final, no próximo dia, aparece lá, mais uma conta para você pagar, aí ó, o dinheiro que era para ter sido ofertado, ele levou de outro jeito, mas Deus não, Deus, ele não faz propostas, com a intenção de algum dia não se realizar, Deus, ele quando promete algo, é com a certeza de que no futuro vai acontecer, é de que no futuro, certamente, irá acontecer sobre a tua vida, então nós precisamos entender, que nós precisamos viver através das promessas de Deus, e não das propostas de Satanás, tópico de número 2, faraó não desiste, subtópico de número 1, a segunda proposta de faraó, êxodo 8, 28, diz o seguinte, então disse faraó, deixai-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que saindo, não vás muito longe, e aproveita que vocês não vão muito longe, ora também por mim, além de dar uma trela para os crentes, ainda é descarado o suficiente para pedir para ele orar, então disse faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, então pera, Moisés já venceu uma vez, vai liberar para sair, e oferecer sacrifícios, ao nosso Deus, aonde? no deserto, no deserto, opa, somente que saindo, não vai muito longe, não se afasta do Egito, não se afasta do pecado, respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor, amanhã, amanhã, estes ensames de mosca, se retirarão de faraó, dos seus oficiais, e do seu povo, somente que faraó, da mesma forma, é o que nós falamos aqui, pastor João Paulo, Satanás e faraó, é a mesma coisa, somente que faraó, não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereçais, sacrifício, ao Senhor, então Moisés, já estava com o pé atrás, opa, esse cara aí é malandro, esse daí é malandro, mas ele fala, olha, amanhã, esse chame de mosca, vão embora, desde que você não me engane, mas vamos falar, sobre o não vá-des muito longe, nós vemos que isso resultaria, do povo de Deus, sair do Egito, eles sairiam do Egito, e iriam para o deserto, correto? quando estão me ouvindo, diga amém, amém, está me ouvindo bem, atrás irmão Luiz, está, maravilha, então, isso resultaria no que? o povo de Deus iria sair do Egito, mas o Egito não sairia deles, que é precisamente o que acontece, muito, nos dias de hoje, o povo, até se afasta, do Egito, sair da vida pecaminosa, e tal, vive de aparência, mas no secreto dele, é outra pessoa, o pecado ainda não saiu, ele fala que ele saiu do pecado, mas o pecado ainda está lá, da mesma forma, fez a mulher de Ló, que, quando saiu de Sodoma, não tirou Sodoma do seu coração, da sua mente, saiu, a catástrofe, acontecendo atrás dela, a catástrofe, destruição completa, da cidade, correndo, em direção a salvação, o que é que ela faz? olha para trás, e, vira uma estátua de salva, então nós vemos que o propósito de faraó, é precisamente o mesmo, sai, mas não vai longe, para eu controlar, e vigiar o que você está fazendo, quando nós vemos isso do, não vai longe, não vai para longe, nós precisamos entender, que Satanás, ele tem trabalhado, de maneira hoje, de fazer com que o crente, venha para a igreja, e não alcance a salvação, ele venha para a igreja, e permaneça no mundo, o nosso pastor presidente, tem o costume de dizer, que quão triste é, a pessoa estar dentro da igreja, mas caminhando para, o inferno, e isso é muito do que, Satanás tem feito, nos dias de hoje, nós precisamos entender, entender que a Bíblia, é o livro mais atual, que existe, a Bíblia, eu vou repetir, a Bíblia, é o livro mais atual, que existe, essas propostas, de faraó, acontecem nos dias de hoje, nós só precisamos, atualizar o nosso drive, abrir os nossos olhos, entender, a palavra de Deus, faraó faz essa proposta, para o povo, faz essa proposta, para o povo não, para Moisés e Arão, que consequentemente, transmitiriam ao povo, hoje em dia, Satanás opera da mesma maneira, olha, vai para a igreja, dá uns glórias a Deus, dá uns aleluias, engana uns quantos lá, chegando em casa, tem esse cigarro aqui, te esperando, e aí a gente conversa, mais um pouco, olha, pode cultuar, pode dar glória a Deus, e aleluia, chegando em casa, tem esse vinho aqui, do porto, reservado para você, olha, pode ir para a igreja, pagar de bom moço, ser um bom liderado, ser um bom obreiro, para o seu pastor, um jovem obreiro, pode ser uma bênção, na igreja, mas depois em casa, pode voltar, para responder seus pais, e desobedecer eles, o que Satanás quer, o que Satanás quer, precisamente é isso, ele não quer, que o crente tenha, profundidade, na palavra, profundidade, com Deus, com o Espírito Santo, hoje em dia, o que mais existe, são esses famosos, crentes, raimundos, um pé na igreja, e outro no mundo, Satanás, o que ele quer, precisamente, evitar, é que nós, tenhamos profundidade, relacionamento, porque relacionamento, para ver relacionamento, para ver relacionamento, com alguém, relacionamento, é necessário, algo profundo, mas Satanás, ele entende, que a medida, que nós mergulharmos, mais no livro, a medida, que nós mergulharmos, mais no rio, do Espírito Santo, nós veremos aí, que ele é um mentiroso, um aldrabão, um assassino, e é precisamente, isso que ele tem, tentado, evitar, tem enganado, as pessoas, de uma forma, estrondosa, olha, pode ir, mas, depois você volta, é uma vida cristã, sem profundidade, sem expressão, sem proteção, e por isso, está sempre vulnerável, nunca sabe, porque que as coisas, estão dando errado, na vida dele, não sabe, porque que as coisas, não acontecem, não sabe, porque que a família, não se entrega, para Jesus, não sabe, porque que o trabalho, corre mal, não sabe, porque que briga com o patrão, não sabe, porque que briga com o marido, com a esposa, porque que briga toda hora, com os filhos, porque que o filho, não respeita, não obedece, não tem intimidade, não tem intimidade, com o Espírito Santo, mas quer viver, as bênçãos, e as regalias, que ele tem, para nos dar, pode ir, eu te libero, de acusar, pode ir cultuar, ora, mas não se preocupe, nas orações não, viu, não precisa, só culto, tá bom, olha, pode fazer parte, do ministério de louvor, mas, não se preocupe, em orar não, não precisa, uma vida superficial, uma vida superficial, não tem relacionamento, com o pai, e era precisamente, isso que o farol queria, olha, pode sair do Egito, pode cultuar, mas não vai longe, olha, pode sair, mas não vai longe, eu ainda quero ter o controle, sobre a tua vida, nós precisamos entender, que Deus não nos chamou, para uma vida superficial, Deus não nos chamou, para uma vida, é, vivendo de aparências, Deus não nos chamou, para viver, de qualquer maneira, ele nos chamou, para vivermos, como seus, filhos, como seus, servos, com o herdeiro de Cristo, que tipo de filho, não quer ter relacionamento, com o seu pai, que tipo de filho, não quer, saber, quais são os planos, que o seu pai, tem para a vida dele, porque a única maneira, de nós entendermos, literalmente, o que Deus quer, para nossas vidas, é ter intimidade com ele, fica, eu já alertei isso, em outra aula, e vou alertar de novo, cuidado, não baseie, a sua vida, somente em profecias, chega qualquer um aqui, opa, dá os glórias, Deus da igreja agita, fica de pé, profetiza sobre a tua vida, você pega, e não acontece nada, e aí, quer saber os planos, que Deus tem para a tua vida, busca diretamente da fonte, busca diretamente, do Espírito Santo, através da oração, da consagração, arroia, então você não acredita em profecia, eu acredito sim, eu acredito sim, e recebo muitas, e tomo posse delas, e tomo posse delas, mas cuidado, fica aqui o alerta, com a fonte, não pode ser qualquer pessoa, chegando, profetizando sobre a tua vida, colocando a mão sobre a tua cabeça, aos homens, aqui, uma vez o pastor presidente, me ensinou isso, até o barbeiro, a pessoa que corta o meu cabelo, eu tenho que conhecer ele, não é qualquer pessoa, que toca na minha cabeça, ah, então é o santarrão, não, não, é cuidado, é zelo, inconsequentemente, qualquer pessoa, botando a mão na tua cabeça, pode estar transferindo, uma audição para a tua vida, e você não sabe, e você não sabe, então cuidado, vamos avançar, que o tempo já está indo, aleluia, segundo o tópico, do tópico de número 2, a terceira proposta, de faraó, esta proposta, é algo que acontece muito, nos dias de hoje, hoje, no curso da capelania, estudantil, nós estivemos aprendendo, sobre isso, o nosso pastor, Ilmar Satole César, deu essa aula, e foi uma benção, e nós aprendemos, muito sobre isso, eu quero falar sobre isso, aqui nesta noite também, já tinha preparado, então, Êxodo 10, 7, Êxodo, capítulo número 10, versículo número 7, diz, então, os oficiais de faraó, lhe disseram, até quando será por silado este homem, deixar ir os homens, quem? quem? vamos lá, tem mais gente aqui, deixar ir quem? os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus, acaso, não sabes ainda, que o Egito está arruinado? deixar ir os homens, então, nós vimos que, a primeira proposta de faraó, era precisamente, tirar o que do povo? a sua sangue, a sua santidade, então, anote isso, a primeira proposta de faraó, era para tirar, a santidade do povo, a segunda proposta, a primeira proposta de faraó, era precisamente, para que eles, não fossem muito longe, olha, não tenha relacionamento, então, a primeira é, era tirar a santidade, a segunda era, não ter, profundidade, relacionamento, profundo, com o pai, mas sim algo superficial, e a terceira, atingir os chefes de família, e os demais adultos, os homens, tem homem de casa, aqui nessa noite, oh, chegaram alguns, tem homem de casa, aqui nessa noite, aleluia, tem alguns, até engrossaram a voz, opa, tem gente aqui, então, os demais membros da família, ficariam no Egito, isso incluiria quem? as mulheres, as crianças, sairiam os homens, e ficariam somente as mulheres, só que nós sabemos, que desde a antiguidade, o povo de Israel, vivia, precisamente, organizado, por famílias, por famílias, então, a saída, parcial, do povo de Deus, que era o que o faraó queria, resultaria sim, numa divisão, uma palavra mais simples, numa divisão, numa divisão das famílias, os pais sairiam, as mulheres, e as crianças ficariam, exatamente, então, nós precisamos entender que, o plano de Satanás, desde a antiguidade, com o faraó, era destruir a família, destruir a família, então, o propósito de Deus, é o contrário, é sempre, abençoar, toda a família, meu Deus, tinha homens de casa aqui, mas agora não tem, é abençoar a sua família, é trazer união, para a sua casa, trazer um lar de amor, de paz, de felicidade, de gozo, esse é o plano do Senhor, então, a proposta de faraó, a terceira proposta, traria resultados terríveis, primeiro, famílias sem o governo dos pais, antigamente, e atualmente, ainda existem algumas famílias assim, mas o mundo foi piorando, de tal forma, que as mulheres, agora tem que trabalhar, mas antigamente, as mulheres não trabalhavam, então, se os homens não estariam em casa, quem traria a provisão, sobre a vida delas? Quem traria a provisão, para elas sobreviverem, para elas viverem, não sobreviver, para os seus filhos, aguentarem, eu tenho uma sobrinha recente, e ela só come, meu filho ainda está ali no forno, está quase saindo já, então, o bebê precisa de mais alimento, come toda hora, só come e dorme, então, e sem o pai, de família em casa, o que aconteceria com essas famílias? Seriam destruídas, então, nós precisamos entender, que o projeto de faraó, era precisamente o que? Acabar com essa família, olha, pode os homens, talvez alguém olhasse e dissesse, opa, é isso mesmo, os homens são as autoridades, antigamente eram só eles os sacerdotes, muito bem faraó, está certo, é isso aí, liberam os sacerdotes, eles vão cultuar, a gente é abençoado, e as mulheres ficam, primeira coisa que eu falei, que Satanás era aqui, nessa noite, era malandro, ele tem inúmeras propostas, e planos, que parecem, opa, é algo bom, as demais nós vimos, que eram coisas ruins, de cara, já topamos logo, cultuar no meio, aí meio a bagunça, cultuar ali no meio, dessa terra, desse povo, não vai dar certo, não tem como, é coisa ruim, então isso a gente já descarta logo, a segunda, olha, pode ir, já estou liberando para vocês saírem, só que não vai muito longe, alguém falou, olha, está melhorando, agora ele liberava para sair por completo, olha, pode ir os homens, vai para onde vocês quiserem, mas as mulheres e as crianças ficam, os homens são sacerdotes por eles, olha, está tudo bem, olha, então era isso que a gente queria, vamos pegar o nosso rumo e vamos, não, as propostas de satanás, vão sempre parecer coisas suaves ao nosso ouvido, opa, coisas agradáveis, coisas que a gente quer, mas não é o que nós precisamos, não é o que nós necessitamos, satanás, ele nunca vai te oferecer aquilo que você precisa, ele sempre vai te oferecer aquilo que você quer, e sabe por que Deus é um bom pai? porque muitas vezes ele não nos dá aquilo que nós queremos, ele dá sim aquilo que nós precisamos, muitas vezes avançamos a frustração, a decepção, mas isso é um processo, é um tratamento que nós estamos passando, para entendermos que a nossa vontade não serve de nada, que a vontade dele é superior em nossas vidas, é isso que nós precisamos entender, as propostas de satanás sempre vão ser algo, maravilhoso, momentaneamente parecem coisas estrondosas, coisas maravilhosas, lá na frente, família desfeita, então nós vemos que também o que aconteceria, os maridos, os homens, tem homem aqui novamente, dá uma glória a Deus, glória a Deus, dá uma glória a Deus, está chegando o homem já, está chegando, marido sem as esposas, viajando em meio ao deserto, criança sem os pais, o diabo ele quer a ruína do casamento, uma coisa, que nós precisamos entender, que nós precisamos urgentemente, urgentemente, orar por um avivamento, mas nós já estamos orando por isso, verdade, mas nós precisamos orar por um avivamento, dentro das casas, dentro das famílias, dentro dos casais, dentro dos lares, esse é o avivamento, que nós precisamos orar cada dia mais, sabe porquê? porque é de dentro de casa, que os nossos, os filhos tem que aprender os valores cristãos, nós temos aqui, a nossa irmã Ana, temos aqui as demais professoras, os nossos líderes jovens, temos aqui o nosso, o cooperador Danilo, o presbítero Wagner, foi para a Leandra hoje, mas a função dessas pessoas, que estão na liderança da igreja, é simplesmente de auxiliar, o que o pai já está plantando, dentro do seu filho, dentro de casa, agora se o pai, a mãe, não planta nada dentro da criança, chega lá na frente, o filho desvia, desbanda, ah, aquele líder não fez nada, aquele líder, nem se preocupou com o meu filho, mas e nós como pais, o que é que nós estamos fazendo? nós precisamos entender que, verdadeiramente, nós precisamos cada dia mais, orar, por um avivamento, em meio, a família, nós precisamos orar, para que verdadeiramente, o Senhor derrame algo novo, sobre as famílias, as famílias estão tão conturbadas, estão tão ao contrário, tão do avesso, que hoje em dia, é o pai, é o filho que manda no pai, você vai nas escolas, aí dos pequeninos, eles não respeitam as tias, na minha época era tia, eu chamava elas de tias, mas são autoridades, na escola, eles não respeitam, não querem saber de nada, auxiliar fala com eles, eles ignoram, até respondem, nós vemos inúmeros relatos, de alunos, que se o professor, repreende ele, ele levanta a mão, que tipo de geração é essa, que está sendo formada, por terceiro, a última consequência, seria uma mistura, os jovens de Israel, os jovens homens, tem uns, dois ou três aqui, tem, tem jovens aqui, tem jovem aqui, tem jovem aqui, então, o que é que aconteceria, com esses jovens, em meio ao deserto, eles se casariam, com mulheres, de outros povos, misturando assim, o povo do Senhor, e haveria, uma perda, de identidade, dos hebreus, como povo do Senhor, mas vamos então, avançar, que o tempo já foi, há algum tempo, o que é que essa terceira proposta, ela representa, a divisão familiar, então, guarde isso, a terceira proposta, de faraó, ao deixar os homens saírem, representa a divisão familiar, e nós precisamos entender, que Deus criou a família, e deseja que ela viva, unida, diga, unida, Deus deseja, que a família viva unida, porque, se nenhum governo, nenhum reino, nenhuma instituição, instituição, prevalece, dividido, imagina uma família, uma família dividida, nunca conseguirá, estar de pé, então, é por isso, que Satanás, trabalha fervorosamente, todo dia, toda hora, todo ano, para trazer, desunião, entre as famílias, e como é que ele faz isso? Vira para a pessoa, que está do seu lado, e pergunte, como é que ele faz isso? Separando pai e mãe? Sim, mas hoje, ele tem sido mais sutil, antigamente, se nós víssemos, uma família separada, hoje ainda também, opa, está ali, mais uma família destruída, é algo automático, está ali, mais uma família, que Satanás, desfez a aliança, é algo automático, mas hoje, ele tem sido mais subtil, como Roger? Eu vou te explicar agora, e peço ao Espírito Santo, que abra a sua mente, e o seu entendimento, para aquilo que o Senhor ministrou, na minha vida, hoje em dia, existem muitas famílias formadas, famílias estruturadas, financeiramente, famílias dotadas, com alto intelecto, famílias preparadas, para viver um ano, sem trabalhar, famílias preparadas, estruturadas, como eu disse, só que elas não tem diálogo, com o filho, não conversa com o filho, não conversa com a filha, os pais, não estão separados, mas eles não conversam, com os filhos, vivem debaixo da mesma casa, do mesmo teto, mas ninguém se conhece, o filho chega da escola, abre a porta, entra dentro de casa, fecha a porta, vai para o quarto, fecha a porta, sai de casa, para vir para a igreja, para a escola, para o trabalho, abre a porta, sai, nem despede do pai, eu antes quando chegava, na casa dos meus avós, já tem muito tempo, por isso que é antes, hoje eu mando o áudio para o meu pai, pensa pai, pensa mãe, pensa avó, chegava lá, na casa da minha avó, vê quem está aqui, Jesus, vou pedir sua benção hoje, pode subir meu filho, chegava na casa da minha avó, meu avô já estava com aquele ar sério, pensa avô, também, obrigado, hoje em dia não, hoje em dia sai e entra, ninguém fala com ninguém, ninguém quer saber, não sabe se está triste, está feliz, se está tudo bem, se não está, o pai pode estar doente, dentro de casa, que o filho não sabe, é capaz do parente, lá do Brasil saber, e o filho que está dentro de casa, não sabe, se enfia no quarto, mexe na televisão, mexe no telefone, vê mil e uma coisas, de porcaria na internet, e o pai nem sabe, o que o filho está vendo, aí quando é para ter, aquela conversa, com o adolescente, não, meu filho é, novo demais, para saber disso, aí no que vai sentar com o filho, para conversar, não pai, você quer que eu te explique, algumas coisas, tem certas coisas, meus irmãos, nós precisamos entender, que com isso daqui, qualquer jovem, tem acesso a qualquer coisa, no mundo inteiro, agora, o segredo é, aqui eles aprendem, da forma errada, através da sua boca, eles vão aprender, da maneira correta, agora, se você não senta, para conversar com seus filhos, se não senta, para ensinar o seu filho, a como ser um homem, um macho, se você não ensina, a sua filha, a se portar, como uma princesa, que ela é, a se portar, como uma mulher, que ela é, quem vocês acham, que vai ensinar, tem por aí, muita gente, tem aí, para ensinar a mulher, tem aí, as blogueirinhas, para mudar a mentalidade, do seu filho, tem aí, Pablo Vittari, e afim, tudo para ensinar, o caminho errado, para o seu filho, e a gente, não, opa, meu filho, não, meu filho, é novo demais, hoje, foi relatado, no curso de Capelão, a estatística, aqui na Europa, no Brasil, os jovens, tem perdido, tem feito, a sua primeira relação sexual, em média, aos 17 anos, de idade, nos países asiáticos, entre os 24, 25 e 26, na Europa, onde nós estamos, sabem qual foi a idade, em média, 13, 14 anos de idade, ah não, meu filho, tem 18 anos, tem 16 anos, é muito novo, para saber dessas coisas, é, está bem, continue se iludindo, que Satanás, vai continuar ensinando ele, nós, como pais, precisamos ter um papel ativo, na vida dos nossos filhos, essa é a nossa maior responsabilidade, não adianta de nada, eu ser um bom pregador, chegar aqui da glória a Deus, levantar a multidão, e em casa, eu não sento e falo com meu filho, não adianta de nada, eu ser um bom pregador, um bom pastor, um bom líder, e a minha casa está destruída, o meu filho não sabe quem é Deus, o meu filho não sabe quem é Jesus, o meu filho não conhece as doze tribos, o meu filho não conhece nada de Bíblia, mas conhece de rios, conhece de Tik Tok, conhece de Instagram, conhece de Facebook, conhece de tudo e mais alguma coisa, se perguntar a vida aí das blogueiras, ele sabe com quanto ano casou, qual foi a idade, quantos filhos tem, em que dia nasceu, se calhar até tem fã clube criado para ela, agora pergunta, com quantos anos Jesus morreu, pergunta quantos anos Jesus caminhou nessa terra, quantos anos foi de ministério, quem era o pai de Jesus, quem trouxe a mensagem, de que Maria iria engravidar do Espírito Santo, quem é o pai da fé, quem escreveu o Pentateu, quem foi o libertador do povo de Israel, não sabe de nada, a culpa é do pastor, não, que pastor, a culpa é do líder, que líder, a responsabilidade da sua casa é sua, a responsabilidade da minha casa, é minha, se a minha casa tem fracassado, a culpa não é do pastor, a culpa é minha, eu como pai de família, assumo essa responsabilidade, nós precisamos entender, que nós precisamos ter um diálogo, com os nossos filhos, o pai não vê, ou ele fecha o olho, para não falar e, o filho desrespeitar ele, mas o pai, o filho chega em casa, com uma calça, que tem mais furos do que calça, meu pai está tudo, não, está tudo bem, ele que sabe o que ele veste, isso é estilo de hoje em dia, a filha chega com uma calça, torano, que era a mesma coisa, se já é sem nada, ah não, isso daí é, é roupa de hoje em dia, a filha sai com uma saia, no meio da coxa, hoje em dia, como já foi ministrado, pelo nosso pastor presidente, com uma racha, acima do joelho, aqui em cima, mais um pouco, esquece, meu pai, não é nada, está indo de saia, não é nada, não vê a roupa, que o filho usa, não se preocupa, com a roupa, que o filho usa, não se preocupa, com a roupa, que a filha usa, não se preocupa, com uma coisa, que meu pai fazia, talvez ele esteja, me assistindo nesse momento, ele chegava na minha irmã, Lorena, ela estava lá, Lorena, com a senha, por favor, Roger, sua senha, por favor, vai, pera, 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 tem que, hoje em dia, não, eu confio no meu filho, e não tem problema nenhum, você confiar, nós temos que confiar, nos nossos filhos, mas também, não podemos ser inocentes, meu pai chegava, ele pedia, olha, a senha, entrava nas conversas, entrava no Facebook, entrava no Instagram, entrava, revirava o meu telefone, da minha irmã, todas as vezes, ele encontrava algo, então, se o meu pai, sempre encontrava alguma coisa, nós somos inocentes, ao ponto de pensar, que os nossos filhos, estão nos contando tudo, não, meu filho, ele conta tudo para o pai, então, pede, chega hoje em casa, e faz esse teste, eu não estou dizendo para ninguém, ver aqui escondido, que isso é errado, pegar o telefone, escondido, é errado, é sentar com ele, filho, a sua senha, por favor, para o pai ver umas coisas, e ver o que está acontecendo, a Bíblia, e isso é que eu prego, de uma mensagem, que o André, uma vez ministrou, no evangelismo, a Bíblia diz, que a criança, diz para o pai, ensinar a criança, no caminho, que deve andar, e não o caminho, existe uma diferença, na palavra, na colocação, porque, no caminho, significa que o pai, também precisa estar trilhando, o mesmo caminho, que o filho, ensinar o caminho, é simplesmente apontar, olha, é esse caminho, anda por ele, mas de que adiante, eu apontar o caminho, se eu não trilho, se eu não faço esse caminho, as crianças jovens, os nossos filhos, eles seguem mais, as nossas ações, do que as nossas falas, o filho, ele te imita em tudo, você pode falar, mil e uma coisa para ele, ele vai pegar duas, agora faz, traça o caminho, para ele seguir, que ele vai te imitar, então nós precisamos entender, que a responsabilidade, de ensinar a criança, no caminho, é do pai, o projeto de faraó, com essa proposta, era precisamente esse, de tirar os pais, e deixar as crianças, e as mulheres, perdidas, síntese do tópico de número 2, não vai deslonde, significa para o crente hoje, o rompimento parcial, com o pecado, e com o mundo, não vai longe, permanece vivendo na igreja, e no mundo ao mesmo tempo, não vai longe mesmo, não vai a lado nenhum, subtópico 1, do tópico número 3, a situação caótica, do Egito, a praga, das trevas, da escuridão, tinha acabado de ocorrer, todo o Egito, estava sem luz, durante três dias seguidos, somente havia luz, na casa dos hebreus, o faraó, ele teve muitas oportunidades, mas não deu ouvido, a voz do Senhor, e não atendeu, aos pedidos de Moisés, então a cada praga, que ia acontecendo, o coração de faraó, ia ficando mais duro, e mais duro, e mais duro, o faraó, era um Deus, e o rei do Egito, como diz ali, ele escolheu resistir a Deus, e teve o seu país, destruído, devastado, pelas pragas, como eu disse, no início desta aula, quem resiste, quem tenta, resistir a voz de Deus, para as nossas vidas, quando Deus nos dá uma direção, um comando, nós temos que seguir, automaticamente, sem perguntar, o que vai acontecer, nós precisamos entender, que quando nós, resistimos, endurecemos nosso coração, a voz de Deus, o fracasso, e a destruição, automaticamente vem, então nós precisamos entender, que, nós não precisamos, nós não podemos ter um coração, duro, e inflexível, perante o Senhor, nós precisamos nos lembrar, de que existe um preço, muito alto, que se paga, quando nós não damos atenção, e nem ouvimos, o que o Senhor, quer falar em nossas vidas, a quarta, e última proposta, ide, servir ao Senhor, somente fiquem, as ovelhas, e as nossas vacas, cada vez mais, vai parecendo mais doce, ó, já liberei o povo todo, pode ir mulher, criança, filho, grávida, idoso, ancião, pode ir o povo todo, não precisa ir para perto, pode ir para longe, pode ir para, vai para qualquer lado, mas, as ovelhas, e as vacas, ficam, a situação, já estava tão ruim, no Egito, que nós precisamos entender isso, que isso daqui, foi uma estratégia financeira, já tinha acontecido, as pragas, e já, já soltava o pó, da terra no Egito, não sobrava mais nada, então, a última coisa, que fará eu queria, garantir para ele, era o que? deixa eu garantir, a minha posição financeira, eu libero esse povo, mas a riqueza, o que vai me gerar dinheiro, vai ficar para trás, eu vou ficar bem financeiramente, só que o que o Senhor, queria para o seu povo, não é que eles saíssem do exército, para depois, passar fome, e ficar aí, jogado fora, não, o plano do Senhor, para o seu povo, era que saíssem todos, com tudo o que era deles, não era para ficar nada, ligado ao Egito, sem, nós precisamos, nós já entendemos, e já estudamos isso, na lição passada, do tabernáculo, que, através das ovelhas, e das vacas, e dos bezerros, imaculados, eram oferecidos, eram feitos o que? Sacrifícios ao Senhor, então o Senhor, estava tirando a maneira, do faraó, estava tirando a maneira, do povo, oferecer sacrifícios, ao Senhor, olha, pode ir, mas as vacas, e as ovelhas, ficam, não vai ter sacrifício, para vocês, não vai ter entrega, ao vosso Deus, não vai ter entrega, ao vosso Senhor, uma outra versão, também diz que, essa proposta, tal como eu disse, representa, os bens materiais, o interesse, de faraó, financeiramente, e nós vemos, que o plano do Senhor, para todos, até hoje, é que o crente, precisa viver, uma vida, uma vida, digna, não uma vida, miserável, não só, diante dele, mas também, diante dos homens, porque que na igreja, hoje, nós vemos aqui, todo mundo, bem vestido, porque que hoje, todo mundo, que está aqui, tem uma casa, quando nós vimos, inúmeros relatos, em Lisboa, ali em anjos, pessoas, vivendo em barracas, em tendas, em cascais, debaixo da ponte, e nós temos, a nossa casa, nós temos, o nosso conforto, nós temos, as melhores roupas, por quê? Porque o plano do Senhor, para o cristão, para o filho dele, é que ele tem, uma vida digna, uma vida justa, não somente, diante dele, mas perante os homens, também, então nós precisamos, entender, que, o projeto, de satanás, aqui, de faraó, era precisamente, tirar isso tudo, a santidade, nós aprendemos, hoje, também, sobre isso, na capelania, é algo, imperativo, algo, que tem que dominar, na vida do cristão, até mesmo, em seus, negócios, então, se, não houvessem, ovelhas, nem vacas, não haveria, sacrifícios, ao Senhor, então, Satanás, ele vai tentar, os filhos de Deus, com muitas propostas, ele tentou, até mesmo, Jesus, e foi derrotado, nós precisamos, entender, que, a arma, mais poderosa, que nós temos, contra as propostas, de satanás, contra as propostas, do inimigo, é a palavra, de Deus, é a Bíblia, sagrada, nós precisamos, entender, que, o que Satanás, mais tem, para nossas vidas, são propostas, atrás de propostas, atrás de propostas, atrás de propostas, nós precisamos, bater o pé firme, dizer, opa, aqui não, pois, Deus poderia, muito bem, ter aceitado, qualquer uma, dessas propostas, mas, ele ia sempre, consultar o Senhor, não tome, nenhuma decisão, na tua vida, sem antes, consultar o Senhor, porque, mediante as propostas, de satanás, como eu disse, cada dia, mais vão parecer, mais doces, vão, opa, é algo agradável, é algo bom, eu vou ter, uma casa melhor, eu vou ter, uma roupa melhor, talvez, até mesmo, eu vou viver, mais perto, da minha família, vai ser, algo bom, tem tudo, para dar certo, pergunta, ao teu Criador, primeiro, porque, essas inúmeras, propostas de faraó, satanás, podem te levar, ao fracasso, podem não, vão te levar, ao fracasso, se você aceitar elas, antes, de tomar alguma decisão, na tua vida, pergunte, ao teu Criador, pergunte, a quem te fez, pergunte, a quem te formou, então, nós precisamos entender, que, propostas, há muitas, mas, o nosso Deus, é quem nos dá, promessas, fiéis, e firmes, de coisas, que acontecerão, síntese, do tópico, de número 3, a cada praga, o coração de faraó, se tornava, mais endurecido, ele escolheu, resistir a Deus, e teve, seu país, devastado, pelas pragas, faraó, escolheu, resistir a Deus, e teve, seu país, devastado, pelas pragas, diga comigo, faraó, escolheu, resistir a Deus, e teve, seu país, sua família, sua casa, devastado, pelas pragas, então, que nós possamos entender, que as ofertas de satanás, as propostas, nunca trarão, algo bom, para as nossas vidas, um pai, cuida da sua casa, como o pai, olhe pela sua família, como o pai, não aceite as propostas, bata o pé firme, e permaneça firme, na promessa de Jesus, amém, amém, glória a Deus, a próxima lição, é a lição de número 7, a celebração, da primeira, vasca, dia 24 de outubro, na próxima, terça-feira, às 19 horas, amém, que Deus abençoe, as nossas vidas, de uma forma especial,